A situação é de total improviso, alojamento sem nenhuma dignidade, comida preparada sem condições adequadas de higiene, lixo dividindo espaço com local de abrigo para os trabalhadores. 26 pessoas em situação semelhante à escravidão foram encontradas em duas fazendas de cultivo de grãos na zona rural de Mirador, a quase 500 quilômetros de São Luís. Para piorar a situação, três adolescentes, um de 15 anos e dois de 17 anos de idade, estavam em um dos alojamentos. Uma denúncia anônima deu início à operação de resgate dos trabalhadores. A ação foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho no Maranhão, em parceria com outras instituições. A denúncia é importante porque faz com que a nossa atuação seja mais objetiva, nós já vamos direto ao ponto, ao local, já instruído no que está acontecendo naquele momento. Os trabalhadores reclamavam da situação precária. Não havia fornecimento de água potável, os barracões não tinham paredes e apresentavam furos no teto. O banheiro era improvisado. Os trabalhadores não tinham a carteira assinada e também não recebiam equipamentos de proteção à exposição do sol. Após o resgate dessas pessoas, providências foram tomadas para resguardar direitos que estavam sendo negados. Nós temos agora que ajuizar as respectivas ações para que os trabalhadores recebam as suas ervas recisórias, o seu dano moral individual, que haja um pagamento de um dano moral coletivo e que principalmente esse empregador não submeta mais trabalhadores futuramente a uma situação dessa, uma situação análoga ao de escravo. Situações de escravidão podem ser denunciadas pelo Disque 100, pelo Ligue 180 ou pelo site do Ministério Público do Trabalho.